Gostaria de agradecer aos familiares dos alunos do quarto ano B da Escola Etelvino. Foi um ano de muito aprendizado, foi um ano de inúmeras dificuldades pelo formato de educação que precisou ser vivenciado. Mas não deixo de agradecer a Deus por todas as conquistas, pela dedicação, pelo afeto, pela compreensão de vocês em cada dia de aula, mesmo diante do contexto, e que o espírito natalino se renove em forma de esperança, de paz e de muito afeto. É um momento de despedida, é um momento que a gente fica um pouquinho já no sentimento de saudade, mas que também a gente se prepara para agradecer a Deus com o nascimento, com a fé, com essa renovação de todos esses sentimentos. Então, a minha gratidão a cada um de vocês e um Feliz Natal! O verdadeiro significado do Natal não está nas luzes, não está no Papai Noel. O verdadeiro significado do Natal está no Cristo, que renasce nos nossos corações, trazendo esperança, um sentimento de paz e uma busca constante de renovação da fé. De fato, 2020 não foi um ano fácil, foi um ano de inúmeras dificuldades, uma pandemia, algo tão inusitado, mas que Deus sempre esteve conosco, e é com esse sentimento de renascimento que devemos nos encher de esperança, e acreditar que dias melhores virão. Então, vamos lá.